É a estrutura que tem hoje. Ela fica em Suzano, próximo à esquina da Avenida Mogi das Cruzes, próximo ao quartel, 32 Batalhão. E lá, como eu falei, é um clube aberto, um clube de barro, ele é muito querido lá, e respeitado também justamente por causa das suas campanhas. E por que o Monte Cristo tem esse símbolo parecido com o Santos? Eu sempre brincava com a turma, pô, um time igual Corinthians, mas tem o distintivo do Santos, que é a garra parecida com a do Corinthians. Mas foi justamente isso. Os fundadores, uns eram corinthianos, outros santistas. E os santistas prevaleceram, e acabou o símbolo igual do Santos. Eu acho que é por causa de ser de Uva do Pé. É, até uma época lá, né? Mas se fosse hoje, eles seriam, assim, muito curiosos. E o pessoal, após os jogos, ficam ali na sede mesmo, ali no local. Ficamos ali. É, a gente sempre faz uma confraternizaçãozinha, um churrasquinho, sempre recebemos amigos.